Eu vou falar no primeiro do autor, o que ele fez, e depois eu vou falar o que ele faz e resumir a história. Bom, o autor Manoel Alcante Almeida nasceu em 1831 e morreu em 1861, porque ele só viveu 30 anos. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 17 de novembro de 1831. Manoel Alcante Almeida foi redator e revidor de um jornal correio infantil, onde completou folhetinhos de 1852 a 1853. Seu único romance foi Memórias do Sardes de Polícia. Ele não fez nada além desse livro. Bom, nesse livro, ele retrata o Rio de Janeiro em 1929. E foi a primeira pessoa a falar sobre a figura do Raul nos livros românticos. Nesse livro, ele desenvolveu vários personagens. Os personagens desse livro são Leonardo, que é o protagonista. Tem o compadre, que seria o padrinho dele. A comadre, que é a madrinha dele. O outro, Leonardo, que é pai dele. O major, que é o cara que cuida da segurança da cidade. A dona Maria, que é uma vizinha deles. Tem o Luizinha, que é a sobrinha de Maria. E tem o José Rafael, que é o carinho. Então, na história, o Leonardo, ele começa como criança. E ele só faz a bexiga. É o cara que só faz a merda a vida inteira. Ele foi criado pelo padrinho. Porque a mãe dele traiu o pai dele. E ela fugiu com um marinheiro para Portugal. E o pai dele abandonou ele. Então, ele foi morar com o padrinho. O padrinho queria que ele se tornasse padre. Mas isso não deu certo. Porque ele só faz besteira e ele fugia da escola. E durante a adolescência, depois que ele foi crescendo. O padrinho dele morreu e deixou uma quantia de dinheiro para ele. Que ele não pôde pegar até ele ser adulto. Porque ele ficou imposto para o pai dele. E durante a adolescência, ele e o padrinho começaram a frequentar a casa de dona Maria. Vai passar assim? Que tinha uma sobrinha, órfã, que tinha acabado de perder o pai. E tinha uma grande herança. Por parte do pai e por parte do dia quando ela viesse a morrer. E nisso apareceu o tal do José Manuel. Que só queria fortuna dela. Cresceu o tal só para ter o dinheiro. E eles se engalfiaram um pouco lá. Obrigado. E o Leonardo, ele saiu do lado de lá. E depois ele foi para casa. Nisso ele brigou com o pai dele. E o pai dele expulsou ele de casa de novo. E ele foi morar com uns amigos mulatos lá. Aí passou todo o resto da adolescência assim. Aí, enquanto isso, a cozinha casou com o José Manuel. Só que ele tratava ela muito mal. E eles se separaram. E o José Manuel morreu, de fato. O Leonardo, ele cresceu. Ele aprontou muito. O Major pegou ele e o transformou em soldado. E nisso, depois que o José Manuel morreu, o Leonardo se meteu em mais uma encrenca. Que ele ia ser açoitado. Só que a madrinha dele, junto com a Dona Maria, conseguiram livrar ele dessa. E elas combinaram de fazer ele se casar com o Luizinho. Porque eles já se gostavam desde pequeno. No final do livro, eles se casam e vivem felizes. E o Leonardo, ele vira sargento de milícias. Da capital do Rio de Janeiro. E é só isso mesmo. Esse trabalho foi em grupo? Obrigado, obrigada. Hein? Esse trabalho foi em grupo? Foi. Dupla? Então, foi assim. Ou foi você sozinha? Foi praticamente individual isso aí. Eu saquei. Eu saquei.